Agora, essa aqui, quem conhece aqui, ó, o que que tem essas balinhas, Jéssica? Tem vários sabores, né? São as balinhas do Harry Potter. Do Harry Potter, aqui tem vários sabores, tem vômito, meleca, o que mais? Só que também tem sabor bom, tem massa verde, tem nuvem. Vai, escolhe uma aí. Foi na mão dela, deixa ela escolher. Qual que você quer? Ela não sabe, tá? Qual que é? Escolhe uma aí. Escolhi a verde. É de gosto do quê? A verde é o quê? O que é borger? Não, a verde é... É maçã verde, você deu sorte, experimentou. Será que é maçã verde mesmo? Não é grama, não? Ela pegou de grama. É grama? Você gosta de grama? Ê, vaca velha, quem falou que é vaga? Ai, que delícia. Vai, mais uma. Ela pegou quatro. Deixa eu ver qual que é a outra que ela pegou. Eita, vai. Não tá com gosto de planta? Tá. Tá mesmo? É de grama? Experimenta mais um pouco. Isso, aí agora. Vai. Vai, filha. Deixa eu ver qual que você pegou, mostra ali pra ela. Esse é de... Deixa eu ver. Mostra a caixinha, deixa eu ver. Do outro lado. Ela já pegou, do que que é? Do que que é? Do que que você tá sentindo o gosto? Nossa, do que que ela pegou? Calma aí, calma aí. Ai, que horror. Mas aí, a produção é a produção. É de vômito. Ai, que horror. Nossa. Não tem alguma coisa doce. Não tem doce. Toma, peraí. Dá uma valinha dessa daqui, ó. É gostosa. Não, não vai experimentar mais não, pô. Só falta duas. Não, é horrível isso. Vai. Então tá, fala pro pessoal que você achou. Horrível. Horrível. Só porque tem gosto de vômito? É. Não, essa é boa. Essa é do pokémon. Essa é do pokémon. Essa é boa. Não quero não, tô. Ela desistiu. Então, pede pessoal deixar o like aí. Deixa um like aí, pessoal. Ó. Fui cobaia. Gente, pelo amor de Deus. Vômito. Ó. Ó.